Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. Adivinha quem vai se arriscar novamente aqui na cozinha? A pedido da Lulu, não iria negar, euzinha. Estou, aliás, aprendendo muitas receitas para você aqui na nossa iFry, que vocês pediram para passar várias receitinhas bacanas para vocês. Se eu faço, esse é o nome do quadro. Se eu faço, você faz. Vamos lá? Temos convidados. Bom, pessoal, hoje é dia das crianças e olha quem está gravando comigo. Maria Luiza e Ana Júlia, netinhas da Lulu, minhas filhas, e a gente vai nos aventurar nesta loucura. Eu confio de que vai dar certo, vai dar. Hoje nós vamos fazer um polvilho com apenas cinco ingredientes. Sabe aquele biscoito de polvilho que é delicioso? Com somente cinco ingredientes. Bom, a gente não testou a receita antes, a gente está indo no susto. A Malu está confiante. Está confiante. Bom, mãos limpas, tá? Nós cortamos, passamos álcool com tudo como tem que ser. Malu, você quer pôr a mão na massa? Pode ser. Quer? Eu quero. Todo mundo vai pôr a mão na massa. Bom, gente, aqui tem o polvilho que pode ser doce ou salgado, queijo parmesão ralado, ovo, creme de leite e sal. Cinco ingredientes, não tem erro. Bom, diquinhas. Pelo que eu vi em todas as receitas, melhor usar os queijos com sabores mais fortes, para dar aquele sabor especial na receita. Tá, beleza? Vai lá, Malu. Começa pelo polvilho. Nossa. Coloca aqui no meio. Põe no meio. Ei, tu já ergueu o ópimo? Pode pôr aqui, mãe? Pode, vamos lá. O ovo, o sal, vamos lá. Isso? Deixa a mamãe pôr o creme de leite. Vamos ali arrastar com uma colher. Foi tudo. Quer contar com uma colher? Foi tudo, foi tudo. Creme de leite. E por último, queijo parado. Joga aí. Malu, corte a mão na massa. Com vontade. Eu posso mexer também? Um pouquinho. Deixa eu mexer ela aí. Um pouquinho, outro. Gente, vamos fazer uma maquiar na cena, até ficar homogênea. Isso. Vai ficar homogênea. Se ficar muito seco, vocês pingam um pouquinho de água. Se ficar muito molhado, coloca mais polvilho, mas gente, sempre colocando bem espalhinho, pra não passar da medida e não ficar um biscoito quebradiço, que não é a pretensão, é que ele fique macio e ponto certo. Vai precisar de água, hein? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu pôr a mão na massa. Vamos pôr a mão na massa aí. Pessoal, olha aqui o ponto. Vocês podem ver, ó, não é pra ficar nem muito molhada, nem muito seca, tá? Agora a gente vai fazer cobrinhas. Vamos fazer cobrinhas, meninas? Se vocês quiserem, pode usar mais ou menos desse tamanho, tá? Cobrinhas. Quer ajuda, menina? Não muito fina, nem muito grossa. Quer uma ajudinha? A gente já vai colocar, colocando as cobrinhas ali dentro. O apelido aí de cobrinha. Vamos fazer. Vamos, gente, ó. Façam aí. Vai virar de mais um? Assim, ó. Tá vendo? E tenta colocar separadinha, tá, gente? Pra não grudar uma na outra. Tá? Vamos ver o que vai dar aqui. Já, já, já. A gente volta e mostra pra vocês o processo de cozimento. Pode parar lá, Aninha. Pode. Gente, ó. A gente tem que colocar bem longe uma da outra pra não grudar. A 180 ou 200 graus aqui na iFry por 10 a 15 minutos. Eu vou colocar, já volto com ele plantadinho pra vocês verem como fica. Tá bom? Pessoal, ficaram prontos. Maravilhoso pra eu tomar uma cafezinha. Já comeram aqui um monte. A gente quase nem sobrou. A gente gravava difícil hoje, viu? Foi difícil. Esse é o resultado. Pode comer, Aninha. Olha, vocês podem colocar assim. Olha que bonito que fica. Come, Aninha. Gente, vocês podem fazer em bolinha, em compridinho. Eu acho mais bonitinho assim, compridinho. Confesso que foi complicado aqui fazer pra mostrar logo. Ela tava uma peraçada. Já fiquei estressada, nervosa, mas deu certo. E aí, Aninha? É muito bom. Vai, Aninha. Sabe que é muito bom. É muito bom. A gente comeu quase tudo. Eu fiquei aí, vai. Quase. Já sobrou. Eu não sei. A gente comeu, super interessante, mas eu não sei por dentro. Não é maluco, como fica. Gente, eu tenho certeza que você vai ficar no sério. Ainda eu tenho comida, quase um segundo. Eu não paro. Olha que, gente. Estou brindada de mostrar pra vocês. Mas, ó. Gente, é isso. Se você tem mostrado o fato. Feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças. Fazinho. Manda um beijo pra Mel. Manda um beijo pra todos os meus crianças. É dia de Nossa Senhora Aparecida. Vamos rezar. Olha, eu fiz quatro rezar. Nossa criança, obrigada. Ó. Como é que rolou? Pro segundo vídeo, tá bom. A próxima. Pipoca de micrófone. Muito bom. Tchau, gente. Tchau. Quem compreendeu, se cuidem. Beijinho da Lulu. Mãe. Te amo. Te amo.